Hoje é o segundo dia de provas da segunda fase da Fulvestre, um dos mais concorridos vestibulares do país e que seleciona os candidatos para a Universidade de São Paulo, a USP. Quem tem mais detalhes pra gente é a nossa repórter Camiliones. Ontem foi o primeiro dia da Fulvestre, a Beatriz Manfredini estava aqui com a gente falando sobre a importância de levar água, mostrando a movimentação pra gente e a Camiliones tem mais detalhes hoje. Tudo bem, Camila? Bom dia. Oi, Paula. Mais uma vez, muito bom dia pra você, pro Colombo, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, hoje é o segundo dia da segunda fase da Fulvestre, que é o vestibular que dá acesso à maior universidade do país, considerada a melhor universidade do Brasil, uma das melhores da América Latina. Ontem, como você destacou, a gente teve esse primeiro dia de prova. Os alunos responderam aí questões de língua portuguesa, literatura e realizaram também a redação. Esse primeiro dia, todos os alunos precisam fazer essa prova de língua portuguesa, que inclui também aquelas obras literárias, né? A USP divulga aí uma lista de livros obrigatórios que os alunos precisam ler pra conseguirem responder a essas questões. Então, livros como O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, Dois Irmãos, também de Milton Ratum, caíram no vestibular. Então, os alunos precisam fazer essa leitura. Essa prova, ela é igual para todos os candidatos. Mas hoje, ela acontece a prova de conhecimentos específicos. Então, por exemplo, alunos que prestam cursos de engenharia vão responder questões voltadas pra essa área, né? De exatas, então física e matemática. Então, esses alunos vão responder de duas a quatro disciplinas, dependendo aí, portanto, desse, do curso que foi escolhido. Os portões se abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde. Os candidatos terão quatro horas pra resolver essas questões, pra realizar essas provas. E aí, alguns cursos, né, Paula? A gente até lembra, como de artes cênicas, artes visuais, eles ainda têm mais um dia de prova, que são os dias aí de provas de habilidades específicas, e elas devem acontecer só no início de janeiro. Inclusive, aproveitando que a gente falou dessa prova de ontem, o tema da redação, é importante a gente destacar, né, que o pessoal sempre fica curioso pra saber qual o tema das redações. Esse ano, o tema foi educação básica e formação profissional, entre a multitarefa e a reflexão. A FUVEST, inclusive, disse que o objetivo desse tema foi fazer com que os candidatos refletissem a respeito aí da própria condição. Então, esse foi o tema da redação da segunda fase da FUVEST, né? A Universidade de São Paulo oferece cerca de 8.147 vagas para os alunos nas universidades, que a gente tem campos em várias cidades, aqui também do interior de São Paulo. E o curso mais concorrido, como a gente sabe, que já é há décadas, é o curso de Medicina aqui de São Paulo. São 118 candidatos por vaga, bastante concorrido. A gente sabe que o aluno tem que estudar bastante. É um vestibular muito diferente, por exemplo, do Enem, né? O Enem tem questões mais amplas, mais interpretativas. E o vestibular da FUVEST tem questões mais específicas. Então, muitos professores falam que realmente é um vestibular bem difícil e bastante concorrido. E o resultado, né? A primeira chamada sai no dia 22 de janeiro. É importante o aluno ficar de olho, né? Fica aquela expectativa muito grande para sair o resultado. E, claro, a gente deseja boa sorte para todos que estão aí prestando este segundo dia de prova da segunda fase da FUVEST. Paula? Com certeza. Dá uma ansiedade só de ouvir falar na palavra vestibular. Tem pelo menos 10 anos que eu não presto um. Mas vamos ficar por aqui para a gente não entregar a nossa idade, né? Camiliones, obrigada pela participação aí. Então, último dia da FUVEST acontecendo hoje. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho